Francisco Matarazzo, para muitos, é o maior empresário que já existiu no Brasil. E não é por menos, o italiano que chegou ao país para tentar a sorte, anos depois viria a ser conhecido como fabricante de fábricas. Ficou para a história como pioneiro da industrialização do país e símbolo máximo do self-made man brasileiro. Matarazzo construiu o maior e mais diversificado império empresarial da América Latina e chegou a ser o quinto homem mais rico do mundo na época. Ele possuía mais de 200 fábricas, que juntas faturavam mais que a produção individual de todos os estados brasileiros, exceto São Paulo, onde ficavam suas fábricas. Ao morrer, em 1937, Matarazzo tinha um patrimônio estimado em 27 bilhões de dólares corrigidos aos dias de hoje pela inflação americana. Para efeito de comparação, ele possuiu uma fortuna muito maior que a primeira colocada do ranking da Forbes dos mais ricos do Brasil em 2023. Os números são impressionantes. No começo do século XX, 6% da população paulistana trabalhava ou dependia de alguma forma das indústrias de Matarazzo. Obviamente, eram outros tempos. São Paulo era muito menor do que é hoje. Mas isso nos mostra o quão importante foi o império de Matarazzo na época que a cidade começou a se destacar. No seu auge, as indústrias de Matarazzo chegaram a empregar mais de 30 mil pessoas, número que pouquíssimas empresas privadas atingem no Brasil de hoje. Dando como exemplo, a multinacional brasileira Gerdau, que tem presença em todo o mundo, atualmente conta com pouco mais de 28 mil funcionários. Ou seja, menos que as fábricas de Matarazzo. Mas o império dos Matarazzo, que parecia imparável, entrou em grande decadência a partir da morte do conde. E essa história envolve uma sucessão de erros, como, por exemplo, declinar a oferta de um presidente do Brasil para entrar em um negócio com uma grande marca de carros. Conheça agora a história de Francisco Matarazzo. Sua ascensão e a queda de um dos maiores impérios que já existiram nesse país. Mas antes, por favor, não se esqueça. Já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios, você encontra aqui, no Curioso Mercado. E fica aqui, nosso agradecimento a todos os nossos membros do canal, que você confere aí na tela. O vídeo de hoje foi patrocinado pela imersão G4 Traction, do G4 Educação. E a gente queria agradecer a eles, bem rapidinho, aqui por isso. O G4 Traction é um programa presencial voltado para empresários que querem tracionar o seu negócio e acelerar o crescimento através de liderança, cultura, processos, venda e growth. Além de aprender com mentores com muito track record, você também irá se conectar com empresários de diversos setores para encontrar soluções, trocar experiências e fazer negócios. Se você é sócio, fundador ou CEO e quer sair do operacional para focar na estratégia do seu negócio e aprender as metodologias, ferramentas e práticas utilizadas pelas empresas que mais crescem no mundo, clica aqui no link da descrição e faça uma inscrição para participar do G4 Traction. Francesco Matarazzo, conhecido também como Conde Matarazzo, nasceu na Itália, na cidade de Castellabate, que fica na região de Nápoles, em 9 de março de 1854. Ele era o mais velho entre nove filhos. Francesco nasceu logo antes da unificação da Itália, período que ocorreu entre 1861 e 1870. E a região sul do país, onde os matarazos viviam, sofreu uma grande crise econômica. Esse cenário causou uma grande onda de imigração, conhecida como a diáspora italiana. Mas a família Matarazzo resistia porque possuía algumas propriedades e era considerada rica na época. Então, Francesco crescia com bons estudos. Porém, com a morte do patriarca da família, por volta de 1870, a situação ficou difícil. Não se sabe bem o que o jovem Francesco fez nos 11 anos seguintes. Mas alguns historiadores afirmam que ele teria tentado assumir os negócios da família, atuando como comerciante. O que não deu certo. Fato é que em 1881, ele se mudou para o Brasil. Segundo o próprio conde, tal decisão foi tomada por influência de um amigo de longa data, chamado Fernando Grandino, que havia conhecido o Brasil e apresentado o país como um lugar de boas oportunidades. Francesco, que aqui no Brasil virou Francisco, trouxe consigo todas suas economias. Mas, quando chegou no Rio de Janeiro, teve um grande problema. Por um descuido no desembarque, ele viu naufragar duas toneladas de gordura de porco, também conhecida como toicinho, que ele havia trazido da Itália para vender aqui. Essa carga representava grande parte da riqueza de Francisco. E foi dessa forma dramática que ele iniciou sua nova vida em terras brasileiras. Para viver, ele escolheu a cidade de Sorocaba, que, naquela época, era o maior centro brasileiro de comércio de gado. Por lá, abriu uma venda e trabalhou com mascate. A história contada por ele mesmo é que, para economizar, ele comia apenas pão seco e bananas. Mas, dois anos depois, já bem estabelecido, ele viu uma oportunidade e montou uma fábrica de banha na cidade. Mas pouco ele parava em Sorocaba. A maior parte do tempo, ele estava viajando para comprar porcos direto dos produtores e também fazia algumas vendas. Já nessa época, ele seguiu uma política comercial que conservaria até seus últimos dias. O Conde afirmava que o bom negócio se faz na compra e não na venda. E há relatos que foi realmente isso que fez ele crescer. Inclusive, muitas vezes sugando ao máximo os fornecedores para obter sucesso nas suas empreitadas. O negócio ia evoluindo e tinha muito espaço para crescer. Matarazzo identificou que o problema a ser resolvido não estava na produção da banha, que na verdade era simples de fazer, mas sim na embalagem. Naquela época, a banha americana que dominava o mercado vinha em barricas de madeira que, muitas vezes, estragavam o produto. Ao substituir as barricas por embalagens de metal, Matarazzo aumentava a durabilidade do produto e permitia que os consumidores comprassem em quantidades menores. Isso evitava o desperdício, que tornava o produto brasileiro mais barato e, de certa forma, melhor. Esse é um exemplo de como Matarazzo agiria em toda sua carreira, fazendo barato dentro do Brasil, o que antes era caro e chegava do exterior. Assim, ele foi percursor na chamada substituição de importações. Em 1890, Francisco criou uma sociedade com seus irmãos Giuseppe e Luigi, que chegaram ao Brasil nesse meio tempo. Com isso, mudou-se para a capital São Paulo, que era muito pequena. Não tinha mais que 65 mil habitantes na época. No entanto, essa sociedade durou pouco, sendo os irmãos substituídos por outro irmão, Andréa. Além dos negócios com a banha e do comércio de secos e molhados por atacado, o conde começou a dedicar-se à importação. E ele prosperou muito rapidamente. Francisco destacava-se por suas habilidades de comerciante. Era carismático, falante, um ótimo comprador e vendia como poucos. Em 1896, ele construiu a famosa Mansão Matarazzo, que viria a ser um verdadeiro ponto turístico da cidade. O terreno original compreendia 12 mil metros quadrados reservado para um grande jardim, que rodeava o palacete de 4,4 mil metros quadrados. O local virou um centro turístico da cidade. As famílias se reuniam para irem ver a mansão e o famoso conde saindo de casa. Mas em 1898, quando os Estados Unidos se envolveram na guerra entre a Cúbia e a Espanha, Matarazzo então presumiu que a exportação de farinha americana para o Brasil iria diminuir. O que teria como consequência uma elevação nos preços. Foi por intuição de um grande empreendedor. Então, rapidamente ele fretou um navio carregado de farinha, vindo da Argentina para prover o mercado brasileiro. Assim, acabou abarrotando seus depósitos e de fato, durante algum tempo, ele foi o único importador de farinha disponível no país. Além de uma fortuna, com essa e outras grandes ações comerciais, Matarazzo começou a ser uma verdadeira celebridade. Todo esse sucesso, que envolvia suas ações comerciais e as fábricas de banha, permitiram que Matarazzo conquistasse o crédito necessário para seu primeiro grande empreendimento industrial. O moinho de farinha, que foi o primeiro de São Paulo. Entendendo um pouco mais e dando contexto, São Paulo já tinha algumas dezenas de fabriquetas na época, sendo a maioria de tecelagem. Também já existiam importantes indústrias como as cervejarias Antártica e Bavária e a vidraria Santa Marina. Mas a industrialização da cidade era muito informal e, de certa forma, anárquica. Foi nessa época, sem maiores referências, que Matarazzo iniciou seu verdadeiro império. O conde viajou a Manchester, na Inglaterra, onde adquiriu máquinas e contratou engenheiros ingleses para assessorar a montagem do seu moinho. Ser um moinho, obviamente, não era por acaso. Por causa dos imigrantes italianos, a farinha era muito utilizada na alimentação. E as farinhas que chegavam aqui, na sua grande maioria, estragavam. Por isso, ele viu na construção de um moinho uma grande oportunidade. E decidiu fazer farinha de trigo no Brasil. Graças a sua credibilidade, conseguiu empréstimo com um banco inglês e, em 10 meses, foi concluído o moinho Matarazzo. O maior e mais moderno da América Latina. Ocupando dois quarteirões do barco industrial do Brás, era a maior fábrica de São Paulo e suas chaminés eram um símbolo de poder. No mesmo ano, uma história um pouco menos conhecida, mas que teve grande importância para o sucesso do conde, foi quando ele tornou-se banqueiro. Matarazzo, junto a outros italianos, fundou a Banca Comercial Italiana de São Paulo. No entanto, depois de alguns desentendimentos, ele fundou um novo banco, a Banca Italiana de Brasília. Esses bancos deram bons lucros e acabaram servindo para a expansão do Grupo Matarazzo e de outros industriais italianos. Mas novamente, pouco tempo depois, Francisco saiu da sociedade. Agora, o motivo da saída era um negócio muito melhor. O conde assumiu a representação do Banco de Nápoles de São Paulo. Para entender como isso era um grande negócio para ele, pela lei italiana, o Banco de Nápoles detinha o monopólio das transferências de dinheiro feitas pelos imigrantes das suas famílias. E em São Paulo, no começo do século XX, metade da população era composta de imigrantes italianos. Ou seja, havia muita demanda. E para ele, era perfeito. Seus negócios, como o banqueiro, basicamente serviam para financiar as construções de suas novas fábricas. O que foi feito. O sucesso com a venda da farinha permitiu quitar em pouco tempo a dívida com os ingleses. Em torno do moinho, que duplicou sua capacidade em menos de dois anos, novas fábricas surgiram em um movimento de verticalização nunca antes visto no Brasil. E que talvez nunca tenha acontecido na nossa história. Matarazzo optou por essa estratégia para reduzir sua dependência de outros fabricantes. Já que, a indústria que existia eram praticamente incipientes e não atendiam na velocidade que as fábricas de Matarazzo precisavam. Então, em 1901, começou a fabricar sacos para embalagens da farinha. O que deu origem à tecelagem Mariângela. Logo depois, foi a oficina de manutenção da fábrica que se transformou em uma indústria de embalagens. E o algodão da tecelagem começou a ser aproveitado integralmente quando, de seu caroço, Matarazzo iniciou a extrair a matéria-prima para óleos e sabões. Nasce daí, em breve, a maior fábrica brasileira de saponáceos. E, já que sobravam madeiras nas serrarias, resolveram abrir uma fábrica de imóveis. Na metalurgia, aproveitou restos para fabricar artigos de cozinha e utensílios de alumínio. Assim, suscetivamente às fábricas do grupo foram sendo abertas. Enquanto isso, ele expandia e modernizava seus negócios tradicionais. Abrindo, por exemplo, moinhos até no estado do Paraná. Por lá, também abriu um grande frigorífico que era alimentado por uma pequena hidrelétrica particular. Em 1911, nasceram as famosas indústrias reunidas fábricas Matarazzo. Que englobava todas suas empresas e tinha sede em São Paulo, com filiais em Santos e na Argentina. Com elas, novas fábricas surgiram. Uma usina de açúcar em 1911, uma fábrica de prego em 1912 e assim por diante. Nessa época, as indústrias já movimentavam milhões de dólares. Para o transporte das mercadorias entre as unidades fabris, ele criou uma rodovia ferroviária interna. Matarazzo seguia reinvestindo seus lucros, em busca do objetivo que ele chamava de emancipação industrial do Brasil. Mas a Itália, sua terra natal, nunca saiu dos seus pensamentos. No fim de 1914, Matarazzo partiu para a Itália com sua família para um período de repouso. Mas, acabou sendo surpreendido pela entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Em vez de voltar para o Brasil, Matarazzo decidiu ficar na Itália e ajudar o seu país. Cuidando da distribuição de alimentos na região de Nápoles. Quem ficou cuidando das indústrias de Matarazzo no Brasil, foi seu filho, Hermelino. Essa atuação fundamental na guerra, lhe renderia o título de Conde do Reino. Concedido pelo rei da Itália, Vitório Emanuele III, em 1917. Mas, a guerra, mesmo destruindo seu país natal, nos negócios, foi favorável a Matarazzo. Com a dificuldade de importação de produtos europeus, as indústrias de Matarazzo no Brasil, supriam a demanda interna. Isso fez com que a indústria do agora, Conde, e as indústrias brasileiras, em geral, crescessem muito. Ao final da guerra, Matarazzo retornou a São Paulo e seguiu seus movimentos expansionistas. Em 1919, fundou a Sociedade Paulista de Navegação Matarazzo. Que era uma frota de navios cargueiros que supriam, entre outras demandas, a importação de trigo da Argentina. Um ano depois, ele adquiriu um terreno de mais de 100 mil metros quadrados no bairro da Água Branca, em São Paulo. O terreno ficava estrategicamente localizado à beira das ferrovias, o que permitiu realizar um grande sonho do Conde. Concentrar muitas de suas fábricas em um lugar só. Durante a década de 20, ele comprou frigoríficos, indústrias químicas, destilarias e até uma distribuidora cinematográfica. E aí, veio a quebra da bolsa de Nova York, em 1929. Seguida pela Grande Depressão, o que afetou o comércio exterior no mundo todo. Enquanto os grandes barões de café brasileiros entravam em ruínas e viram suas importações caírem 40% em um ano, Matarazzo nem ligou. Apoiado em matérias-primas nacionais e grande capital, ele viu na crise uma oportunidade para comprar seus concorrentes e consolidar seu domínio. A política do Brasil também vivia convulsões no início dos anos 30, quando Getúlio Vargas derrubou Washington Luiz e assumiu a presidência. Matarazzo era amigo pessoal do político paulista, mas não demorou a apoiar o novo governo de Getúlio. Para não prejudicar os negócios, ele evitava se envolver em disputas políticas aqui no Brasil. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, por exemplo, quando São Paulo se revoltou contra Vargas, grandes indústrias paulistas entraram no movimento. A fábrica de munições de Matarazzo chegou a fornecer 160 mil cartuchos de armas. Mas Matarazzo, como pessoa física, permaneceu neutro até o fim. O que não abalou a popularidade do conde com os paulistanos. O único que conseguia rivalizar, de certa forma, nesse quesito, mesmo com muito menos dinheiro, foi Giuseppe Martinelli. E isso se devia ao prédio que Martinelli construiu, o maior da América Latina. A rivalidade era grande e envolveu grandes episódios que um dia podemos contar aqui no nosso canal, quem sabe. Mas, seguindo como a maioria dos industriais italianos daquela época, Matarazzo e Martinelli apoiaram financeiramente o regime fascista de Mussolini. Matarazzo enviou, de uma vez só, 2 milhões de liras para a ópera Nazionale Balilla, organismo da juventude fascista. Historiadores afirmam que Matarazzo conheceu pessoalmente Mussolini, em 1923, numa viagem à Itália. E que ele nutria um grande apreço pelo ditador italiano. Mesmo aos 80 anos, o Conde Matarazzo seguiu seus métodos de trabalho. Acordava cedo e seguia realizando suas tarefas diariamente. Ele participava ativamente das fábricas. Gostava de fazer pessoalmente todas as compras de matéria-primas e, caso não conseguisse, pelo menos seriam feitas sob o conhecimento do Conde. Francesco Matarazzo jamais se naturalizou e veio a falecer em 1937. Vítima de falência renal, às vésperas de completar 83 anos. Ele foi enterrado em São Paulo, onde 100 mil pessoas saíram às ruas para participar do seu funeral. Foi um dos maiores acontecimentos da cidade até então. As flores, inclusive, se esgotaram nas floriculturas. Quando o Conde morreu, era o homem mais rico do Brasil e dono da quinta maior fortuna do mundo. O empresário deixou a viúva Filomena, 11 filhos e mais de 30 netos e 10 bisnetos. O sucessor de Matarazzo, que já havia sido escolhido, era Francisco Matarazzo Jr., já que, a primeira opção, Hermelino Matarazzo, havia morrido em um acidente de automóvel em 1920. Essa escolha não agradou os outros filhos do Conde, mas Francisco Matarazzo Jr., apelidado de Chiquinho, conhecia muito bem as empresas, visto que trabalhava desde seus 19 anos nelas. As expansões do grupo seguiram com o novo comando até os anos 60, durante quatro décadas, quando o grupo chegou a empregar mais de 30 mil pessoas. Chiquinho era considerado um bom administrador, mas em determinado momento, seus defeitos começaram a falar mais alto. Diferente de seu pai, Chiquinho tinha dificuldade de lidar com pessoas. Seu temperamento era pouco flexível e não conseguia confiar nos seus diretores, o que gerou um clima de desconfiança geral nas indústrias. Também apareceu uma faceta de Chiquinho que talvez tenha sido uma das grandes causas da queda do grupo, o excesso de cautela. Chiquinho mantinha as fábricas que estavam obsoletas e gerando prejuízo, e dispensava novas oportunidades. Uma delas, talvez a mais conhecida, foi quando o então presidente Juscelino Kubitschek o convidou para entrar com capital na montadora Volkswagen, que na época estava se instalando aqui no Brasil. Chiquinho declinou a oferta alegando desconhecer o setor automotivo. Essas atitudes eram certamente contrárias às posturas de seu pai, que gostava de tomar certos riscos em inovação e, principalmente, entendia as mudanças do tempo em que vivia. Então, a partir dos anos 1960, começou o desmonte das empresas e as vendas das propriedades imobiliárias. Finalmente, em 1969, as indústrias reunidas Francesco Matarazzo tiveram o primeiro balanço negativo da sua história. No início de 1977, as fábricas passaram ao comando de Maria Pia, a neta mais jovem do patriarca. Maria chegou a implementar profundas mudanças, mas que não surtiram efeito. Diante de dívidas de milhões de dólares, havia pouca coisa a ser feita. Então, a partir de 1983, várias empresas do grupo entraram em Concordata, iniciando o desmonte final do império, que incluiu a venda de bens, disputas familiares, ações trabalhistas e arrendamento de fábricas. Das indústrias Matarazzo, muitos edifícios acabaram sendo demolidos e outros permanecem abandonados. A mansão, inclusive, não resistiu e hoje, onde ela ficava, encontra-se um shopping. A família está longe de viver seus tempos áureos. Mesmo assim, ela segue sendo influente e importante no cenário paulista e brasileiro. Alguns membros da família Matarazzo são pessoas bastante conhecidas no público geral, como o político Eduardo Matarazzo Suplicy, a jornalista Cláudia Matarazzo e o diretor de novelas Jaime Bonjardim Matarazzo. O legado de Matarazzo é enorme. Ele é considerado o pai da grande indústria do Brasil. Matarazzo foi um dos fundadores da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e do Centro das Indústrias de São Paulo, a Ciesp. A urbanização da maior cidade do país também passa pelas suas mãos. A própria sede da Prefeitura de São Paulo fica no icônico edifício Matarazzo, que abrigava a sede das indústrias de Francesco. Francisco Matarazzo teve atitudes bastante controversas que a história julgou, mas era um homem e empresário do seu tempo. Ele soube como poucos aproveitar as oportunidades que a vida lhe apresentou e com uma ambição sem igual conquistou o posto de um dos maiores empresários brasileiros de todos os tempos. Se ele foi ou não o maior empresário brasileiro, fica aí a dúvida. Mas você pode nos ajudar respondendo aqui nos comentários. Afinal, o Conde Matarazzo foi o maior empresário brasileiro de todos os tempos? E se você gostou do nosso conteúdo, considera com carinho se tornar um membro do canal. Além de receber selos, conteúdos exclusivos, participados em enquetes e outros benefícios, você ajuda o curioso mercado a continuar produzindo conteúdo. Mas se você não quiser se tornar membro, você pode deixar seu like e se inscrever no canal, que é de graça. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no nosso canal. Curioso Mercado. Conteúdo pra quem tem conteúdo. 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 Conteúdo pra quem tem conteúdo.